O Mictarian puxa o Westbrook em posição legal, chega, ajeita, bate firme e aumenta no Texas. 2 para o Manchester United, 0 para o Manchester City, Vitor Sérgio Rodrigues. Agora a transição, né? O Mictarian jogando pela faixa central, não tava funcionando tão bem assim, mas botaram ele pra acelerar, ele pelo...